Música Luciano Amaral aqui da Play TV está com a gente Luciano, como que você entrou pro mundo dos games? Porque você era ator, né? Continua sendo ator Ator não se deixa de ser, mas você entrou pros games Continuo, mas na verdade assim Eu faço muito mais coisa no teatro como ator Do que na TV, na TV desde 97 eu foquei Totalmente em apresentar E games, o primeiro programa de games Que eu apresentei foi em 2003 com o G4 Brasil Na Band, e aí desde lá Eu comecei a trabalhar só com isso, na verdade Apresentar programa de games na TV Então foi o primeiro, aí depois eu apresentei muitos outros E aí hoje eu apresento o Mock High Tag Go Game na Play TV E tinha antes a Game TV Que é agora junto com a Play TV Como que foi essa mistura de coisas Que virou a Play TV, junto com o game Com música, entenderimento? Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha o G4 Brasil Que era um programa que fazia bastante sucesso na Band E aí por conta disso Resolveram aumentar O número de programas E aí foi fechada uma parceria com uma outra emissora E a gente assumiu uma parte da programação dessa outra emissora Como Game TV Mas já era Play TV, na verdade Só que tinha esse outro nome E aí depois de um tempo Acho que ele dito em 2008 Por aí, virou Play TV só E aí agora Virou o canal inteiro Play TV E o Game TV Hoje é um programa da Play TV Tá certo Obrigado Luciano Obrigadão Por você sempre estar trazendo os games pra galera Porque não é fácil na TV achar espaço pros games É, justamente isso, as pessoas tem um pouco de dificuldade em encontrar Programas que falam sobre games e etc E a Play TV é um canal que abre a possibilidade Para as pessoas, para a audiência Realmente ter contato com eventos de game Como o Brasil Game Show Com jogos que acabaram de sair Com jogos que estão pra vir Então isso é muito legal O gamer tem espaço na TV E a Play TV é a emissora que mais Pelo menos dispõe a dar esse espaço Disponibilizar pra galera Obrigado Luciano Eu assistia o G4 Brasil, hein Eu assistia Então você é da Old Generation Que agora é New Generation Que a gente tá aí acompanhando a evolução dos games no Brasil Tamo junto Valeu, obrigado Luciano Obrigado, cara Obrigado Até mais Obrigado E aí Obrigado.